São muitas as atrizes que protagonizam as novelas latinas, né? Sempre no papel de uma mocinha, tem uma bela atriz por trás que tem muitos fãs. Algumas estrelas têm sido bem requisitadas ultimamente para os folhetins mexicanos. Nomes fortes e de peso que ganharam status na Televisa. E se você quiser saber mais sobre elas, fique por aqui, faça sua inscrição e ative o sininho ao lado porque agora vamos ver quem são as protagonistas mais requisitadas das novelas mexicanas nos últimos anos. Será que a sua preferida está na lista? Vamos começar citando a Bela Maite Peroni. A atriz também é cantora e com o passar dos anos foi ganhando bastante estrelato no México. Maite começou a carreira na TV interpretando a Lupita em Rebelde. Depois desse trabalho, só chegaram ótimas oportunidades. Sua primeira mocinha de novela aconteceu em 2008 na novela Cuidado com o Anjo. Um grande sucesso em repercussão e audiência, onde Maite interpretou a jovem Malu e fez par romântico com William Levy. Em 2009, ela pegou outra protagonista de peso em Meu Pecado, onde ela interpretou a Lucrécia e fez par com Eugênio Schiller. Em 2010, protagonizou Triunfo do Amor ao lado de William Levy novamente e interpretou a Maria Desamparada. Além disso, protagonizou outras tramas como A Gata e Antes-Morta-Aqueletita. Jaqueline Bracamontes também é um nome forte quando o assunto é protagonista de novelas. Após interpretar a Maribel em Rubi, de 2004, Jaqueline Bracamontes interpretou várias mocinhas. Em 2006, deu vida a decidida Miranda Sanlorente em Feridas de Amor. Na trama, ela fez par com Guy Ecker, que interpretava o Alessandro. Em 2008, protagonizou a comédia As Tontas Não Vão ao Céu, ao lado de Jaime Camille e Valentino Lanos. E em 2009, esteve no grande sucesso Sortilégio, onde interpretou a Maria José. E aí, ela fazia par com William Levy, que vivia o Alessandro. E os dois tinham sempre cenas bem calientes. Angelique Boyer também conseguiu crescer muito e alcançar o status de protagonista no México. Para quem não se lembra, Angelique começou na TV em papéis coadjuvantes, como nas novelas Corações Alímite e Rebelde. Com o passar dos anos, o protagonismo chegou através da novela Tereza, de 2010. Depois, Angelique protagonizou Abismo de Paixão, como A Elisa, em 2012. E O Que a Vida Me Roubou, em 2013, como Montserrat. Protagonizou também outras tramas, como Amar a Morte e Império de Mentiras. Já Silvia Navarro é um caso à parte. Já que a bela atriz mexicana, desde que começou a trabalhar em novelas, sempre foi a protagonista. E isso desde 1998, quando protagonizou seu primeiro folhetim, Perla, na TV Azteca. A novela Amanhã é para Sempre, marcou a sua estreia na Televisa em 2008. Na trama, ela interpretou Fernanda e fazia par com Fernando Colunga. Em 2010, Silvia esbanjou Química junto com o ator Juan Soler. Na novela Quando Me Apaixono, que lá ela interpretava Renata e Juan Soler, o Jerônimo. Em 2012, esteve em Amor Brabio, como Camila. E em 2014, em Meu Coração É Teu, como Ana Leal. Nos últimos anos, Lívia Brito também tem sido bem requisitada para protagonizar novelas. Apesar de uma vida pessoal bem turbulenta e polêmica, Lívia é um dos nomes mais requisitados para a vaga de mocinha. Em 2013, fez a sua primeira protagonista, a Natália, em De Quetequiero Tequiero. E aí trabalhou ao lado de Juan Diego Cobarrubias. Já em 2014, foi a mocinha Fiorella, de muchacha italiana Bienia Cassarsi. E trabalhou ao lado de Rosseron. Em 2021, voltou a trabalhar novamente com Rosseron em A Desalmada na Pele da Vingativa Fernanda. O outro nome bem forte, quando o assunto é protagonista de folhetins latinos, é o de Ana Brenda Contreiras. Sua primeira mocinha foi em 2008, na novela Ruro que Te Amo. E aí, Ana Brenda interpretou Violeta e contrassinou com Rosseron, que interpretava José Maria. Em 2011, foi a protagonista Ana Paula de A Que Não Podia Amar. Já em 2013, esteve no grande sucesso Coração Indomável. E aí, ela interpretou a sofrida Mari Cruz e trabalhou ao lado de Daniel Arenas, que vivia o Otávio. A química entre o casal foi muito elogiada por todos. Em 2015, ela também protagonizou Lo Imperdonable, ao lado de Ivan Sanchez. Dessas atrizes citadas no vídeo, qual é a sua preferida, hein? Qual delas você mais gosta de ver no ar protagonizando uma novela e por quê, hein? Eu quero os motivos. Você também se lembra de outra atriz que também é super requisitada para protagonizar as novelas? Me conte abaixo e já compartilhe o meu vídeo com seus amigos. Continue aqui comigo e assista mais vídeos do canal. Temos muito mais desse mundo mexicano e latino para você bem aqui. Beijinhos, meus amores, e até mais! Beijinhos, meus amores, e até mais!